Olá pessoal esse aqui ó é o hortelã pimenta ou hortelã brasileiro e olha a flor que tá nascendo nele olha como que tá bonita vou mostrando aí dia a dia como que ela tá se fazendo aí olha como ela é linda deixa seu like aí segue o canal vou estar postando aí no envolvimento dessa dessa flor aí olha como que é a hortinha tá florida todas as flores estão nascendo a florzinha da berinjela vai sair uma berinjela aqui essa outra florzinha aqui que eu ainda não sei o nome se inscreve aí deixa seu like e compartilha o vídeo aí